É assim, rosa de ouro, sai que eu tô chegando É rosa de ouro, a minha raiz, a tribo é quentis Na terra do sol, quando vai surgir, sonha rara, coroa-se É rosa de ouro, a minha raiz, a tribo é quentis Na terra do sol, quando vai surgir, sonha rara, coroa-se Em cima! É rosa de ouro, sai a noite, a tribo é quentis Sons e vozes e sol por aqui, emana energia, sombra o vento Da natureza, amor e o crescimento É rosa de ouro, salvagia, paraíso, as encantarias Os raios de tecó, revela os avorés, o dançado aparece É rosa de ouro, sai a noite, a tribo é quentis Os raios de ouro, a batalha, o sinal, a prece e a lerta Pra combater o mal, chora o céu e nunca esperança Vambora, gente! Vambora, gente! Igual eu não vou de novo amanhã, chora o céu É rosa de ouro, é rosa de ouro, é rosa de ouro, Música Bem, amanheceu ou a iluminação da Intendente que é muito boa? Música Aleluia! Vamos lá, gente! Música 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 Jean Oliveira, o coreógrafo Música Música William, a Minnie se apresentando aqui na nossa cabine, lindíssimos! Música Que roupa linda, né? O primeiro casal de mestres de sala e porta a bandeira. Muito linda mesmo. Em tons de amarelo com abóbora e ela em tons de verde. Música Algo ligado a isso. Mas geralmente as fantasias do casal, elas são únicas, né? Música Música Elas podem ter as mesmas cores ou não. Vai da criação do carnavalesco. Música 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 Uma saudação bem bacana, hein? Da comissão de frente. Música 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 Como espectador, eu gosto muito dessa fusão do final da noite, o amanhecer, né? Música A luz vai entrando a luz do sol, eu acho essa combinação muito bacana, muito legal. Música 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 O William Miranda e a Aline Lima dando um show lá na cabine de jurado aqui, com os nossos olhos, com a primeira cabine que tem aqui, estão dando um show. E o sol também está batendo na fantasia, reflete uma outra história, né? O William Miranda e a Aline Lima. Meu grito de areca Conto de chave a deixo de ser E tudo é que faz Mas ninguém beija mais Eu vou dar de ouro A minha raiz Quem diz Na terra do sol Fascistas com tudo, hein? O grupo de fascismo da presidente Os componentes da Portela E aí compondo O primeiro Abriá Carlos Abriá O primeiro Abriá Cai a noite Cai a noite Já sei Vamos lá Vamos lá O primeiro Abriá O primeiro Abriá O primeiro Abriá O primeiro Abriá Música De novo a rainha, bateria. Música Agora a Portela não desfila aqui, mas ela tem um super presente hoje, né? Leão de Nova Iguaçu, mulher da Portela. E agora essa ligação de Oswaldo Cruz com Madureira, Rosa de Ouro com Portela. Isso, e a presidente dessa escola que é a Nilce Fran, que é uma portelense assim, apaixonadíssima, raiz, dedicada, inserida no contexto. Tem aula, né? Tem um grupo de... ela forma passistas, né? Crianças até adolescentes, mulheres que às vezes viajam o mundo divulgando a nossa arte, nosso samba e a própria Portela. E na aula das baianas da Rosa, houve uma divisão na frente das baianas, mulheres. E atrás, um grupo de homens em fileiras, no lado direito e no lado esquerdo, alguns ao meio, animadíssimos. Paraíso das encantarias, o joio de perdoa... É a aula de passistas mirins. Música Tudo começa aí, né? Sim, tudo começa aí. Música Eu acredito que essa aula de baianas tenha se preparado para desfilar esse horário, porque olha o efeito do material usado na luz do dia. Está muito bonito. Música Olha a animação da baiana, que legal. Música Segura e vai. Música Segura e vai. Música 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 O crachá ali de identificação, né? Das crianças. Música O juizado de memórias exige que as crianças desfilem com o crachá de identificação. Música 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 Bem, bem honesto o desfile da Rota de Ouro, hein? Sim, bem honesto. Aqui à frente da cabine, mais uma ala coreografada que o nosso querido cabeção ressaltou lá no início da transmissão. Uma escola que veio com uma ala coreografada. Aqui temos outra. Música Música Um pouquinho da bateria aí, swing de ouro. Música Música Temos a ala das crianças sendo aplaudidíssimas. Música Crianças agora ao amanhecer com uma energia, cantando samba. Música Daqui a pouquinho o público vai ver a passagem aqui dessa ala de passistas meninos. Mestre, quando você falou o seguinte, na minha idade eu acho que não consigo fazer nem 3% do que essa criançada faz. Se eu começar a estudar hoje, aprender, só daqui a 40 anos que eu vou saber. Música Ah, que isso? Sério? Não, não vai demorar tanto assim não, Fernão. Música Passando em frente da nossa cabine, a ala dos passistas, todo um show. Música 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 Nana Ferreira, nossa rainha da bateria, dando um show aqui em frente da nossa cabine. Música 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 Olha a ala que eu me referi a pouco, os artistas meninos. Olha o show da criançada, da Rosa de Ouro. Música Andinho Gomes é o Interno Oficial. Música 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 Que bacana essa evolução na cadeirante. Fernando, olha a alegria da galera, zambando, pulando na arquibancada. Música Música Meu apresento a 6 horas e 25 minutos. Música Música Será que essa energia vende? Música Que bacana gente, que bacana. Que clima aqui na internet em Bagalhães. Música Maravilha Salve a TV Nerd, proporcionando isso para a gente e para as pessoas e para todos nós. Salve o público, salve o Rio de Janeiro. Música Música Amém. Está chamando, está chamando, a gente entra na bateria, vamos invadir a bateria da Rosa de Ouro. Show de bola e show de imagem. O Wagner e o Itabral, chamando a gente lá para a bateria. Vamos dentro, vamos dentro. Com a mesma animação das crianças. A rainha, a madrinha, a musa, não precisa apenas sambar, né? Quer dizer, é uma simpatia, algo mais tem que ter, não só o samba no pé, né? É uma simpatia, algo mais tem que ter, não só o samba no pé, né? É uma simpatia, algo mais tem que ter, não só o samba no pé, né? É uma simpatia. O Fernando ia ficar danado com essa aula aí, tem gente de sutiã, gente sem sutiã, ele já ia reclamar. Falou que ou é uma coisa ou é outra. Com certeza. Mas ele deu uma saídinha e foi tomar um café. É hora de um cafezinho, né, Lud? É hora de um cafezinho, mais de seis horas da manhã. Daqui a pouco já vai ser hora de almoço, pelo jeito. Pelo jeito, pelo jeito sim. Pelo jeito, a gente em vez de pão com manteiga, vamos comer arroz e feijão. Estamos aqui em Guerra de Portela, Guerra de Roda de Ouro, de Império Serrano, uma pejorada. A sala que passou, belíssimas fantasias, vários tons de verde. E o sol do sol por aqui, o que ele tem? Permana ele que entrou seu perto, está na dor de amor, e sem tempo. Esse sol de força vai se ar, paraíso é sem casaria. O jovem de ser fó, revela os almores, mudança nas valentas, sem ritual. Os jogos não erram, agora só tem o sinal, os prechem a terra. O céu, o céu, o filo da esperança. Meu braço, o cançador, a porta, as mamães. Meu Deus é o meu caminho. O coração de nossa cabine, o casal de diversidade, o porta-bandeira cadeirante. É lindo isso. É a produção lá no final do desfile, pode fazer uma matéria com eles, para a gente saber mais um pouco sobre eles. Olha que lindo! Olha que lindo! Eu estou sentindo a falta da presidente, da Nilce, eu não vi a Nilce passar. Viu, Ludmila? Não, eu não vi, eu não vi no início, acreditei que ela viesse no final, eu também não vi a Nilce. Sei que ela desfileu na Portela, lá na Marquês, se acabou cair. Pode ser que tenha passado, mas eu realmente não vi. Estou vendo a Nilce no final da escola. Cadê? Cadê? Estou vendo a Nilce no final da escola de Nilce. Depois a gente vai mostrar a Nilce para o telespectador para quem está em casa, que está nas nossas redes sociais. Grande Nilce, faz um trabalho belíssimo, né? Coordena a ala de passistas da Portela. E leva esse talento todo para fora do Brasil. Está lindíssima, né? Passando aqui em frente a nossa cabine, na última ala. E atrás dessa última ala, vem a presidente da escola, Nilce Fran, a nossa coca, a nossa vovó Vrau. Parabéns, Nilce, lindo trabalho. O teu povo é fechamento. É emocionante, né? Eu fico emocionada de ver uma amiga, uma companheira, uma mulher que defende o samba, defende as escolas de samba. Uma mulher que passou por uma situação muito difícil de perder o filho. Lembra? No dia do desfile da Portela. E eu realmente fico muito emocionada de ver. É uma figura tradicionalíssima do espetáculo. E um ataca. POR soit... AINHA 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 Música Música Alô, produção, alô, alô, olha que lindo esse casal, é verdade, é difícil que você tenha Sérgio Mirnac dançando naquela roupa, imagina ir na cadeira, é lindo, eu já fiz um projeto desse no Manuel Dionísio, foi lindo. Música Mais um pouquinho da bateria da Rosa de Ouro. Música 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 Música